O campeonato não termina agora, não tem que ter esse tipo de preocupação. Se ganhar um, ganhar outro, não vai mudar o perfil das coisas que estão acontecendo. Tem muita coisa pela frente, e eu tenho falado para isso, não adianta ficar secando ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que tem que, primeiro, e nós estamos fazendo isso, traçar a meta de atingir a vaga da Libertadores. Se isso acontecer antes de terminar o campeonato, seria fantástico para o clube. Você ter um planejamento já para um ano que vem, coisa que o Vasco tem, por exemplo, com a conquista da Copa do Brasil. Isso seria muito importante. Então, é dentro dessa visão, e depois, quem sabe, numa reta final, pensar no título.